Nunca tive a vida que eu sonhei Nem o marido, nem o trabalho, nem a posição social que eu sempre quis O mundo não me deu o que eu mereço Mas eu vou ter tudo o que me é de direito Nem que seja a força Essa é a minha ambição Dia 16 Babilônia A nova novela das nove A nova novela das nove